Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a entrevista da Blackpink pra Rolling Stone. Sim, gente, as Pink's são a nova capa da Rolling Stone, que é a publicação de música mais influente da história do mundo. E essa capa é bastante significativa, porque anteriormente apenas as Destiny's Child e as Spice Girls que tinham estampado a capa da Rolling Stone, e agora a gente tem o quê? O terceiro group da história fazer isso e o segundo grupo de K-pop. Ano passado a gente teve o BTS e elas agora sendo o segundo grupo de K-pop. Ou seja, é uma vitória pessoal pra música no geral, pras mulheres, pros artistas sul-coreanos. Então é muito legal poder ver isso. E elas simplesmente rasgaram o verbo nessa revista. Elas deram pra gente mais nessas publicações do que a gente teve nesses últimos dois anos de calabouço da Blackpink, porque elas estavam no exército, aparentemente, porque elas não voltam de jeito nenhum. E agora, gente, fiquem em paz, Blinks, porque eu acho que a seca acabou. Realmente estamos voltando, vai ter turnê mundial, vai ter a caralhada toda. Então se você olha esse vídeo e você quiser saber tudo sobre o Blackpink, tudo sobre essas coisas que elas falaram pra revista, já segue nesse canal, já se inscreve, já comenta, já engaja, já passa esse vídeo adiante, porque muita gente precisa ver, porque as Pinks estão de volta! Sim, gente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais pra todo mundo surtar junto com a volta do Blackpink, finalmente. Nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a Rochinha, a gente tá em todo lugar, é só procurar. Não é difícil nos achar e você não tem desculpa. Outra coisinha, gente, o YouTube paga muito mal, então se você tiver aí interesse em ajudar os seus criadores, agora tem um botãozinho de valeu aqui pertinho, né, aqui embaixo, que você pode dar uma cotinha de dinheiro se você achar interessante o vídeo que você tá vendo. E o mais legal dessa parceria com a Rolling Stones foi que foi a semana inteira dessa colaboração. A gente teve a primeira capa, que foi a capa do grupo inteiro, e ao longo da semana a gente foi tendo cada dia uma capa individual pra cada uma das meninas. E nessas entrevistas elas aprofundavam um pouquinho mais do que a gente já tinha visto na entrevista em grupo. Foi muito interessante acompanhar tudo isso. E a primeira capa individual que foi revelada foi a da Lisa, e a entrevista já começou com todo mundo falando sobre quanto a Lisa faz todo mundo se sentir confortável ao redor dela, né, ela tem esse superpoder. E além dela falar quatro línguas, né, gente, a menina é poliglota e ela simplesmente é boa em tudo que ela faz. Ela basicamente nasceu pra fazer parte do maior valor do grupo do mundo. E apesar de ter facilidade em tudo, até mesmo em línguas, ela mesmo disse na entrevista que ela tem um pouco de dificuldade de se expressar, falar em público não é uma coisa que deixa ela muito confortável. E a entrevista dela talvez tenha sido a mais reveladora, né, ela falou muita coisa sobre como ela se sente sendo um modelo pra jovens do mundo inteiro, sobre uma época difícil que ela passou dentro do Blackpink, que ela se sentiu um peso dentro do grupo. E ela ainda deu mais detalhes sobre coisas que ela gostaria de fazer com a carreira solo dela. E ela falou também um pouquinho sobre as inseguranças dela de ser uma modelo realmente pra galera na Tailândia. Sempre que eu vou pra Tailândia, existe essa nova geração de crianças que se espelham em mim. Eu quero ser como a Lisa Oni, mas eu olho pra mim mesmo e percebo que ainda faltam em tantas áreas. Há tanto que eu ainda não sei por ser tão jovem. Eles se inspiram em mim como idol, mas ainda não sei se sou perfeito o bastante pra ser a ídola deles. Eu já cheguei mesmo lá? Estou pronta? Eu fico realmente curiosa. De que forma eu sou uma ídola pra essas crianças? Eu sinto que ainda tenho um caminho longo a percorrer. A Lisa ainda abriu o jogo sobre as pessoas que inspiram ela na indústria da música. Ela é muito fã de uma pessoa que nós também somos muito fãs, que é a Rosalia. Ela é uma cantora espanhola que sempre traz muito do flamenco pra todas as músicas contemporâneas que ela produz. E a Lisa se inspirou muito nela pra produzir o som de La Lisa, que tem muito o que dar referência das músicas típicas da Tailândia. É basicamente uma carta de amor pro país que ela nasceu, né? Tipo, ela tem muito orgulho do país, ela tem muito orgulho de ser tailandesa, e ela trouxe tudo isso pro seu debut solo. Ela ainda falou bastante da relação que ela tem com os pais dela, ela falou que sempre que ela pode, ela tá indo pra Tailândia e passar tempo com eles, porque eles são as pessoas mais importantes pra vida dela, e se não fosse a mãe dela, ligando pra ela todos os dias, quando ela passou seus anos como traílim na quora, ela já teria desistido há muito mais tempo, talvez nem tivesse chegado a debutar no Blackpink. A mãe dela realmente que deu força pra ela continuar, porque não eram dias fáceis. Uma coisa muito fofa que ela partilhou, é que tipo, ela mal sabe, mas ela é sim a ídola que a gente precisava, e por isso que ela é tão amada. Ela contou, né, talvez um dos momentos mais fofos da entrevista, que ela tem um relacionamento muito próximo com uma nova trainee, que tá lá na UID há dois anos, que também é tailandesa. A menina é uma adolescente de 17 anos, que lembra muito a Lisa dela mesma, quando ela era adolescente na Coreia, né. Então ela chegou a dizer um pouco sobre toda essa relação que ela tem com essa menina. Tem uma trainee tailandesa que me lembra muito a mim mesma, quando eu era mais jovem. Eu estou tentando cuidar dela, não é sobre só dar conselhos. A gente sai pra comer juntas e fazer compras. Ela tem 17 anos e estava aqui há dois anos. Eu perguntei uma vez pra ela, tem algo que você tem dificuldade? E ela começou a chorar. Eu quero dançar como você, Oni, mas eu sou péssima e eu fico triste com isso. E eu apenas digo a ela, continue praticando. Será que a gente vai ver uma irmãzinha tailandesa da Lisa no Baby Monsters? Seria tudo. Tudo, né? A timeline do K-pop é maravilhosa, então tem mais um integrante. Com certeza a menina deve ser muito fera. E o que talvez seria a maior revelação dessa sessão da Lisa na entrevista, será que a gente vai ter mais uma membro do Blackpink atuando? Pessoalmente, há tantas coisas que eu quero tentar. Eu amo fotografia, eu quero tentar atuar e tantas coisas, mas... Imagina a Lisa estrelando um drama com o Gongyu, que ela já falou que é tipo o ator favorito dela, que é o opá da vida dela. Imagina esse momento pra ela e pra nós fãs. E uma das coisas que essa entrevista deixou muito claro pra todo mundo foi a importância do TED pras meninas e pra carreira do Blackpink. Todo mundo, né, já vem vendo desde o Light Up The Sky, que é o documentário das meninas da Netflix, a importância e o quão essencial é o TED pras meninas. Ele é o produtor da YG, ele é CEO da Black Label e ele é o quinto membro honorário do Blackpink, porque ele faz tanto por essas meninas e pelo grupo que com certeza o Blackpink não seria o que a gente tem hoje se não fosse por ele. E a Lisa, que o diga, ela chegou a dizer da importância do TED, principalmente num período que ela passou muito difícil entre os comebacks de ES e Featureless e Duru Duro, que foi entre 2017 e 2018. ela se sentia um peso pro grupo, ela chegou até a congestar a desistir porque ela não tava entregando o que ela gostaria se não fosse pelo TED, a história teria sido bem diferente. Aquele ano inteiro entre Featureless e Duru Duro foi muito difícil pra mim. No passado, eu costumava apenas a fazer rap. Um dia o TED me pediu pra tentar cantar, mas eu sou péssima cantando. Quando eu fui no estúdio gravar, nada saía e eu chorei muito. Eu me senti como se estivesse puxando meu grupo pra baixo, mas o TED sabe como falar comigo e eu entendo ele. E aí ele vai e me impulsiona, vai de novo, de novo, e de novo, um pouco mais, mais bonito agora. Ele ainda se sentia, não consegue? Não? Tenta com mais vontade, volta pro estúdio. E por causa do TED eu superei todo esse tempo difícil e hoje eu me sinto muito mais confiante cantando. A gente já viu algumas pessoas criticando o TED como se o TED fosse o motivo da falta de comebacks do Blackpink. Se tem uma pessoa que ama o Blackpink, tanto quanto as meninas e nós fãs, essa pessoa com certeza é o TED. Então a gente é jurídica do TED, sim. A gente adora o trabalho dele, a gente acha esse homem um homem fantástico, ele é como se fosse um pai, irmão mais velho, um companheiro pras meninas e as meninas se espelham nele, se inspiram nele e assim, ele é muito essencial pro grupo de verdade. Olha essas coisas que as meninas falam, gente. A próxima capa revelada foi a da Rosé e a entrevista já começa com uma comparação da vida dela pré-idol com a Hannah Montana. Ela tava sendo a adolescente Chaeyoung indo nas igrejas, cantando na igreja e ao mesmo tempo ela era a adolescente Rosie, a Rosie Anne, indo pra escola na Austrália com seus amigos. Ela vivia meio que uma vida dupla ali entre o eu australiano dela e o eu coreano. E ela também falou sobre ser a primeira solista a ter duas músicas nos charts da Billboard nos Estados Unidos e ela chegou a dizer também de onde veio a inspiração atrás de Underground. E veio de um momento em que ela tava com as meninas do Blackpink e o Ted numa mesa sentados comendo e ela percebeu naquele momento que tudo que ela precisava estava ali, naquele chão, naquela mesa. Ela ainda partilhou muito da vida dela na Austrália falando que ela veio de uma família normal, que eles eram normais, que ela vivia cantando, que inclusive a família dela tentava se revezar pra não ser sempre lá, né, o portador de boas notícias e pra pedir pra ela calar a boca um pouquinho porque ela realmente ficava cantando noite, dia, dia e noite. Ela também chegou a dizer uma das coisas mais lindas da entrevista pra mim. Na parte dela, ela não teve nenhum momento muito bombástico ou nenhuma revelação muito grande, mas talvez essa parte da entrevista seja que tenha mais tocado a gente. Às vezes eu olho pra alguém que é muito confiante e eu admiro isso, eu queria ser assim também. Eu sou muito insegura, mas apenas porque eu me importo muito com as coisas. Insegurança não é algo negativo, é uma das forças mais poderosas pra entregar uma boa arte e eu sinto que eu sou apenas uma pessoa vulnerável. No passado eu me sentia nervosa, era um peso pra mim porque eu queria simplesmente relaxar, certo? Mas estar nervoso em relação a algo, realmente se importar com alguma coisa, é o que faz a vida ser tão interessante e divertida. Isso não é a coisa mais linda que você já viu? Tipo assim, a gente pensa que nervosismo é uma coisa muito ruim, é um detrimento pra alguma situação, mas estar sem excitação pra algo que é o problema, sabe? Exatamente. Você estar nervoso por alguma coisa significa que você se importa o suficiente pra isso te preocupar, ou seja, é uma sensação que faz a vida ficar interessante. Ela foi muito inteligente nessa fala mesmo. Já a terceira capa revelada ao longo da semana foi a da Nini, Miss Jenny Kim, que começa sendo descrita como a líder não oficial do Blackpink, né? Porque a gente sabe que o Blackpink não é um grupo que tem liderança de verdade. Uma delas é líder, mas as entrevistadoras da Rolling Stone chegaram a perceber que se houvesse alguém pra liderar o Blackpink, esse alguém com certeza seria a Jenny. Ela se porta como uma líder, ela fala como uma líder e não à toa ela é a trainee mais antiga que debutou primeiro, a que fez o solo primeiro, enfim, ela é uma menina muito, muito experiente na indústria. A entrevista dela toca muito também na subversão das expectativas que as pessoas têm nela com base naquilo que as pessoas pensam que ela é versus o que ela realmente é. Ela fala sobre a relação dela maravilhosa com a mãe, elas são próximas como irmãs mesmo, só que por ela ter dado muitos anos à Nova Zelândia e depois quando ela voltou pra Coreia quando ela é adolescente ela já foi virar trainee, ela não mora com a mãe dela. Há anos, praticamente uma vida inteira, agora na quarentena elas começaram a morar juntas pela primeira vez em quase 15 anos. Então ela falou que foi muito legal essa proximidade com a mãe dela, elas sempre foram muito próximas, mas agora estarem próximas fisicamente foi muito especial e ela chegou a dizer também algumas coisas sobre a saúde dela, que foram bem sérias e bastante importantes. E sobre isso das pessoas acharem que conhecem a verdadeira Jenny versus o que ela é de verdade, ela disse o seguinte Quando eu era criança as pessoas diziam sempre que eu era muito tímida. Eu não era super cheia de energia e felizinha, eu era tímida até pra dizer um oi. Quando eu era trainee eu ouvia direto por que a Jenny tá sempre com cara de brava? Naquela época eu me magoava, eu não estou brava, eu sou apenas tímida com desconhecidos. Atualmente ao invés de ficar magoada eu aceito isso e tento ser mais aberta das próximas vezes. E ela também chegou a falar sobre o motivo das pessoas acharem que ela estava cansada, o Lazy Jenny, o famoso Lazy Jenny, que ela estava cansada demais para as performances do Blackpink. Eu adoeci tanto mentalmente quanto fisicamente depois que a nossa turnê acabou em 2020. Eu não quero entrar em detalhes com os fãs, mas durante 3 anos depois que debutamos nós éramos jovens, no início dos nossos 20 anos. A gente trabalhava sem parar. Nosso sono estava todo desregulado, a gente não comia direito, a gente não se hidratava. Fizemos isso por 3 ou 4 anos e aí começou a turnê. Se eu encostasse em algo eu já ficava doente e não tinha qualquer sistema imunológico, mas a gente tinha que continuar os shows. Quando eu me exercitava eu sentia dor em cada parte do corpo e eu perguntava isso dói por quê? Mas atualmente eu estou bem com o meu corpo me sentindo mais feliz e saudável. E a galera na internet chamando ela de Lazy Jenny, criticando a menina quando ela estava passando por tudo isso. A Jenny é uma prova viva de não jogue o livro pela capa, ela sempre é tida como a metida, a vilãzinha, a folgada, a preguiçada, sendo que ela literalmente tem várias questões na saúde dela. Como é que você trabalha tanto a ponto de adoecer uma garota de 20 e poucos anos? É uma vida tão sacrificada e as pessoas que pensam que ela é metida ela é apenas uma pessoa tinda. Ela já falou isso diversas vezes em diversos lugares e parece que as pessoas que não gostam dela insistem em fingir que não viram, sabe? É muito triste e que bom que ela abriu e falou a verdade dela porque quem não gosta dela não vai gostar, whatever, mas a gente tem respaldo porque a gente conhece ela como ninguém, né? A quarta e última capa revelada foi a da Dissu e a gente sabe que ela é conhecida por ser a membro que mais adora fazer pegadinhas, a que mais ama parte de produção de músicas dentro do grupo, mas ela também chegou a revelar que ela sente muita falta da época que ela era apenas ela e não tinha toda essa fama em volta dela. E uma coisa interessante também é que na entrevista ela estava com a perna machucada e ela chegou a dizer que tinha realmente machucado a perna e depois ali ela iria no hospital tirar uma chapa mas como a última parte de um comeback realmente é um ensaio da coreografia e tudo mais ela espera estar 100% recuperada quando começar essa parte do comeback. E ela começou a entrevista dizendo que ela nunca imaginou, nunca teve esse sonho realmente de ser uma pessoa pública, uma pessoa famosa e que se ela fosse conversar com todas as pessoas que cresceram com ela ninguém diria que ela estaria onde ela está hoje. Ela também chegou a dizer que seus pais sempre foram muito liberais, pasmem, né? Pais coreanos geralmente não são liberais e que ela descobriu o que eram regras de verdade viver sobre a tutelagem de alguém assim bem restrito dentro da OID. Foi lá que ela se desenvolveu essa pessoa um pouco mais séria, mais austera, mais madura que ela é hoje e ela agradece muito tanto os pais dela por terem dado essa liberdade para ela quando ela estava crescendo e a OID também por terem ensinado essas coisas de regras para a vida dela. Agora, o momento alto da entrevista da Dissu foi em respeito ao solo dela, né, gente? Com certeza, gente, é o assunto ligado ao Dissu que a galera mais se preocupa. Afinal de contas, desde 2018 as meninas têm debutado solo. A gente teve a Jenny, depois a Rosé, depois a Lisa e fica todo mundo se perguntando, gente, quando que vai vir o solo da Dissu? Quando que vai vir o solo da Dissu? Agora, uma coisa que assola todos nós é como que seria o solo da Dissu? Responde aqui para você, como é que seria o solo da Dissu para você? Porque o solo das meninas anteriores era muito fácil e muito claro, muito antes da gente conhecer on the ground, solo, Lalisa, a gente já bem que imaginava que essa seria, né, tipo, a pegada que as meninas tomariam para um debut. Mas quando é a Dissu, a gente escuta grilos na nossa mente, a gente literalmente fica super confuso, gente, qual que seria o estilo, qual que seria o conceito que casaria bem com a imagem, com a persona, com a voz da Dissu? E, bom, essas dúvidas que nos assolam, assola também a Dissu. Inclusive, ela foi muito sincera em falar que ela não sabe se ela quer debutar ainda, tipo, tão cedo, por agora, igual a gente espera. O que, por um lado, é agridoce para nós, já que a gente está muito ansioso para esse debut, mas, por outro lado, é até interessante saber que não é só a dedo da OID prendendo a menina. Ela também está um pouco insegura sobre o que fazer quando o assunto é o debut dela. A música que eu escuto, a que eu consigo fazer ou a que eu quero fazer, qual eu devo escolher? Eu amo canções com muitos instrumentos, eu amo diferentes bandas de rock, o que as pessoas querem de mim? Existem um caos de perguntas conflitantes. E não é isso que passa na cabeça de todos nós mesmos? O caos de perguntas conflitantes, isso passa na cabeça disso e é isso que está atrasando, por assim dizer, o comeback dela. É muito interessante a gente ter visto esse lado dela porque a gente sempre pensa em só vilanizar. A dica, a gente lembra que às vezes a pessoa também não está pronta para aquilo. E a gente só debuta só uma vez, né? Então, acho que ela quer estar bem preparada e bem certa do que ela quer quando ela for debutar de fato. Eu adoro performar, mas eu nem sempre me divirto estando no centro das atenções. Eu acho que é diferente para as outras membros. Elas amam essa atenção, se sentem energizadas com as pessoas que nos veem assistir e ficam até um pouco depressivas quando a apresentação acaba e o silêncio chega. Eu sou um pouco diferente. Quando estou no palco, eu penso muito sobre não cometer erros. Performar, às vezes, parece mais como um teste para mim do que algo genuinamente divertido. E aqui a gente consegue ver realmente as consequências de anos e anos e anos dela sendo a mais criticada nas performances do Blackpink. Isso acaba gerando sim uma insegurança na pessoa. Então o ato de estar no palco e performar para a Dissu não é tão confortável e prazeroso assim quanto é para as outras meninas. O que é uma pena porque ela é uma excelente performer. Não deveria ser assim. A palavra das pessoas tem muito peso e cravam mesmo cicatrizes na vida das pessoas. Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala para as pessoas na internet. Inclusive, isso foi uma coisa que trouxe muito orgulho para ela. Orgulho no sentido que ela não gosta de deixar ninguém na mão. Não à toa, ela performou com a Tchela inteira doente. Quando estávamos performando no com a Tchela, minhas costas estavam doendo muito. Todas as noites eu tomava analgésicos. Eu queria performar sentada, mas meu orgulho não me deixava pensar nisso. E não era porque eu não amava esse show o suficiente. Porém, mais forte do que isso era o meu senso de responsabilidade. Eu posso me comprometer com a minha realidade porque eu sou parte do Blackpink e não estou sozinha. Eu tenho as meninas no mesmo barco que eu e temos nossos fãs. E isso me dá um poder e senso de responsabilidade. E Edissel termina a entrevista dizendo que ela ainda não achou o chamado dela realmente pra vida e que talvez ela nunca encontre esse chamado e ela tá bem com isso, sabe? Se é isso que ela nasceu pra fazer, então tá tudo bem. Ela tá bem com isso. Ela vai continuar melhorando como modelo para outras pessoas, melhorando como membro do Blackpink. E isso é maravilhoso, né? Isso com certeza é uma característica muito forte na Edissel. Inclusive, ela calou a boca de todo mundo, de todos os haters que vivem usando o argumento de Ai, elas não produzem as próprias músicas, elas escrevem as próprias músicas, as músicas vêm de mão beijada pra elas. Não, 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 não. A Edissel chegou a dizer que elas fazem muito parte da produção musical das músicas do Blackpink e sim. As músicas não vêm mastigadas, inclusive todo o processo criativo é o que faz as músicas terem a cara das meninas. A música chega a letra, mas elas constroem tudo do zero, sozinhas. Ai, que delícia, o sabor, que tipo era a única cartada adiante. A única. A única. Agora, não se pode nem falar mais isso, né, gente? Olha que lindo, ai, que sabor. Na parte em conjunto das meninas, elas falaram bastante coisa, elas todas sempre falaram da dificuldade da vida de trainee, elas sofreram muito, elas pensaram em desistir inúmeras vezes, foram noites sem dormir, noites chorando, pensando que será que esse debut vai vir mesmo. Todas treinaram por muitos anos, mas tem momentos leves, né, afinal de contas Blackpink são quatro meninas muito felizes, que se amam muito, que são muito amigas e elas recordaram um momento muito interessante onde elas pregaram uma peça na mestre Batatinha, né, tipo, a professora Batata, que era a professora de dança delas, que era uma professora super rígida, né, a coreógrafa oficial da UAD, que treinou vários dos trainees daquela época, e assim, elas falaram que elas dançavam muito na época e elas estavam um pouco cansadas, sabe? A gente dançava todo dia, literalmente, às vezes a gente só queria uma pausa, então um dia... Não, você não vai contar. A gente tirou um dos cabos. Ah, não. Tiramos um dos cabos e dissemos, por que a música não está saindo? Nossa aula era de uma hora e o engenheiro demorou 30 minutos, mas esses 30 minutos foram tão preciosos. Por sério? Elas falaram, a gente era um grupo bem problemáticozinho, só elas que faziam essas coisas que o povo era bem quietinho, né? Elas que debutaram, né? Elas que debutaram, eu acho que elas têm a prerrogativa. De novo, também uma coisa que está sempre aí no discurso de todas é a importância do TED, né? O Homem Por Trás da maior catchphrase do Blackpink e que instaurou nelas todo o amor pelo hip-hop. O TED é hip-hop na veia, hip-hop puro. Ele instaurou nelas todo esse amor pela música urbana e ele é muito meticuloso, ele é muito chato, por assim dizer, e num bom motivo, porque eu acho que a gente tem que ser chato com aquilo que a gente sabe que a gente vai entregar bem, com as músicas do Blackpink. Não à toa, ele sabe que elas vão entregar menos músicas mesmo porque eles são bem meticulosos naquilo que eles entregam e elas falaram que se não fosse o TED pra estar lá toda vez moldando elas, ajudando elas e criando o som do Blackpink junto com elas, o Blackpink não tá grande, tá? Então, de novo, jurídicas do TED. Sim, a gente defende esse homem, sim. Não venham falar mal dele nos comentários que a gente não vai deixar. Elas também chegaram a falar sobre o fim do Blackpink daqui a uns 15 anos. Quer dizer, o Blackpink não vai durar pelo menos mais 10 anos? Vamos ter quase 40 até lá, mas algum dia vamos nos casar ou coisa do tipo. Mas daí eu vejo as Spice Girls, como elas conseguiram fazer uma turnê de reunião, será que faremos isso um dia? Vamos conseguir dançar que nem agora? Mesmo se a gente tiver 70 anos e tivermos vidas diferentes, eu ainda me sentirei como uma Blackpink. Pode parecer brega, mas eu não acho que o Blackpink um dia vai acabar em meu coração. É parte da minha família e você não pode negar sua família. Elas ainda abriram um jogo pros próximos dois anos que provavelmente vão ser muito atarefados, mas tem uma coisa interessante nesses próximos dois anos. Ano que vem é o sétimo ano do Blackpink, ou seja, é um ano de renovação de contrato de um grupo de K-pop. Se elas já estão se programando pros próximos dois anos, ao que tudo indica, elas vão permanecer na UID. Se vocês assistem as nossas lives de quarta-feira, as quartas com as notícias, a gente já vem cantando essa pedra que apesar dos pesares, e são muitos pesares, as meninas iriam renovar com a UID. Elas provavelmente iriam renovar com a UID. E agora que a turnê mundial que vai ser iniciada após a conclusão do álbum e o lançamento que vai acontecer no próximo trimestre, ou seja, entre junho e setembro, elas vão entrar em turnê mundial pros próximos dois anos. Ou seja, provavelmente as conversas de renovação já estejam caminhadas e elas vão permanecer na UID. Ou seja, Blackpink is going nowhere. Podem ficar tranquilos, gente. Blackpink vai continuar juntas. as meninas vão continuar sendo Blackpink por muito tempo. E isso deixa a gente muito feliz, né? Tranquiliza a gente um pouco, né? Na chegada do sétimo ano, a gente sempre fica mais preocupado, mas podem ficar tranquilos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta, fala o que você mais gostou dessa entrevista, vai seguir a gente nas redes sociais. O TUDO sempre. É isso. Um beijo. Um beijo. Anião!